Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Oi, galerinha! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Hoje nós vamos brincar com esses potinhos de massinhas Play-Doh! E olha só quem veio brincar com a gente! A turminha da Mônica! Nós temos a Mônica, a Magali, o Cebolinha, o Cascão, a Mônica e seu lindo bichinho de pelúcia e o Cascão com seu guarda-chuva! E agora, amiguinhos, o que será que tem dentro desses potinhos? Acho que tem muitas surpresinhas legais! Então, vamos descobrir agora mesmo! Vamos iniciar com o potinho roxo! E aqui nós temos o Cascão, com seu lindo guarda-chuva amarelo! Hum, o Cascão não gosta de tomar banho! Então, ele quer se proteger da chuva porque ele quer correr da água! Vamos lá, amiguinhos! Vamos ver o que tem dentro do potinho com massinha roxa! E essa é a nossa surpresinha! A Peppa Pig! Que linda! Olha só, amiguinhos! Ela está meladinha, um pouquinho de massinha, mas olha que vestido lindo! É um vestido azul com esse lindo colar floral! Vamos para o próximo potinho! Dessa vez, vou escolher o potinho verde! Com a Mônica e o seu lindo bichinho de pelúcia! O coelhinho! Olha, que fofinha! A Mônica é bem dentrozinha, não é, turminha? Mas ela é linda! Massinha verde! O que será que tem aqui dentro, amiguinhos? Uau! Está de cabeça para baixo! Mas já dá para ver a surpresinha! Que linda! Está sujinha de massinha, mas não tem problema! Essa daqui é a ovelhinha Lemby! A amiguinha da doutora Brinquedos! Olha, gente, que coisa mais fofa! Agora eu vou escolher o potinho com cascão! O potinho de massinha amarela! O que será que tem dentro da massinha amarela? Vamos descobrir, turminha! Olha, é um picolé! E esse daqui é de sabor morango! A Magali adora comer! Eu vou oferecer para você, Magali! Come! É a vez da massinha rosa! Com cebolinha! E o que será que tem na massinha rosa? Está bem sujinho de massa! Mas já dá para saber quem é! É o Sven! Do filme Frozen, da Disney! Ele é o melhor amigo de quem? Do Kristoff! Agora, para finalizar, restam dois potinhos! E eu vou escolher o da Magali! Com o potinho laranja! Uau! A massinha enganchou! E já apareceu a nossa surpresinha! Olha só quem é! Olha só quem é! É o Super Zuma! Olha que linda sua roupinha! Ele está vestidinho de super-herói! Que legal! Para finalizar, temos o potinho da nossa querida! A Mônica! E ela está com o potinho de massinha azul! E ela está com o potinho de super-herói! Uau! Olha a nossa surpresinha! É o Ninja Lino! Do PJ Masks! Uau! Ele brilha, amiguinhos! Olha só! Adorei! Essas são as surpresinhas que encontramos hoje dentro dos potinhos de massinha da turminha da Mônica! Espero que tenham gostado, amiguinhos! Se gostou, avalia com o seu gostei! Se inscreve no canal e ativa o sininho! Para receber todas as notificações assim que tiver vídeo novo aqui no canal! E agora, deixa aqui embaixo nos comentários! Qual surpresinha você mais gostou? Um beijo grande! E nos encontramos no próximo vídeo, galerinha! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho